Música Dá uma prova de rali de regularidade, onde vence quem é mais preciso. Não precisa correr, é só manter a concentração e vir se divertir. Música Um final de semana é diferente. Com a família, com emoção, com aventura e por aí vai. Nos proporciona conhecer novas pessoas, mundos diferentes. A adrenalina e ir curtindo com a minha família, é o maior benefício. Estar com eles todos aqui e conhecer o meu carro, como é que ele vai se comportar. Música Faz parte de um estilo de vida. Você vê as pessoas aqui, você tem muito... Acaba sempre tendo um ponto em comum, você acaba virando amigos no final de semana. Conhecer paisagens maravilhosas e conhecer mais o carro. Emocionalmente, mentalmente, é... revigorante. Aventura, liberdade, relaxa ao mesmo tempo, dá uma limpada na mente. Música Sentimento de voltar no próximo, com certeza. Muito bacana. Nosso mundo muda quando a gente sai daqui, a gente sai mais animado, mais contente. Curtir as amizades, isso pra mim é o principal. Sair um pouco de casa, conhecer lugares novos, trilhas novas, passeios. Isso é o que mais eu gosto. Música Um carro muito legal, um carro muito bom e a gente se divergiu muito. Experimentem, se deem essa chance que vale a pena e depois você vai picado pelo mosquito do 4x4, você não larga mais. Música Música